O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Flávio Lelis. O curso é sobre Direito Processual Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. O endereço é o www.tvjustiça.just.br Olá pessoal, meu nome é Flávio Lelis, eu sou professor de Direito Processual Penal e defensor público em Belo Horizonte com atuação no Tribunal do Júri. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema prisão provisória, liberdade provisória e medidas cautelares. Inicialmente eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse programa da TV Justiça, Saber Direito. E a escolha desse tema decorreu do fato de exatamente no nosso dia nós termos muitas situações envolvendo pessoas presas, pessoas que são colocadas em liberdade, às vezes questionamentos, por que foi preso, por que não foi preso, por que foi solto. Enfim, a partir dessa percepção da questão ser controvertida e gerar nas pessoas, de uma certa maneira, até uma curiosidade sobre os direitos que se tem no momento em que a pessoa é presa, é que nós resolvemos trazer para o debate esse tema. Então, nós vamos iniciar falando das garantias constitucionais da liberdade, ou seja, o que a Constituição prevê no momento em que ocorre a privação da liberdade de alguém. Então, são alguns incisos que estão no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais fundamentais, que nós pretendemos abordar aqui para ficar uma compreensão inicial a respeito da regra constitucional. E depois nós vamos descendo ao plano infraconstitucional. A primeira previsão que nós temos na Constituição dessa prisão, que eu vou chamar de prisão provisória ou processual ou cautelar, ou seja, é aquela prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porque nós podemos fazer a divisão de uma maneira mais geral da prisão entre essa prisão provisória ou processual e cautelar e a prisão definitiva, que é aquela que ocorre após o trânsito em julgado. Quando a pessoa é condenada, tem uma pena para cumprir. A prisão que nos interessa, que nós vamos debater na aula de hoje, é esta prisão provisória, processual ou cautelar. A pessoa que é presa, ela tem que ter respeitada toda a sua esfera de direitos da personalidade, principalmente, como diz o texto, a sua integridade física e a sua integridade moral. Então, aqueles agentes estatais que são responsáveis pelo momento da prisão, pela custódia posterior dessa pessoa que foi presa, ela tem que respeitar como uma decorrência de um princípio fundamental que está no artigo 1º, inciso 3, que é da dignidade da pessoa humana. Uma decorrência é isso que nós vimos lá também no artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Ou seja, o preso, ao preso é assegurado respeito à integridade física e moral. Seguindo na análise desses incisos ainda do artigo 5º da Constituição, nós vamos encontrar o artigo 5º, inciso 61, que diz que ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Este é um dispositivo extremamente importante. Quando a Constituição de 88, ela vem e prevê exatamente esta garantia de que a pessoa só vai ser presa numa situação de flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de juiz, ela acaba com um histórico de prisões que houve no Brasil durante algum tempo, que foram as prisões para averiguações. Então, o Constituinte, na época, preocupado de um momento que nós vínhamos, onde as prisões ocorriam sem a existência de um mandado judicial, garantiu para todos nós que, tirando a hipótese do flagrante delito, que nós ainda abordaremos, ou seja, a hipótese onde a pessoa é presa no momento em que ela está cometendo, acabou de cometer, ela só vai ser presa, veja, primeiro, por ordem escrita. Ordem escrita e fundamentada. Ordem escrita, fundamentada de autoridade judiciária competente. Ou seja, somente um juiz, fora do flagrante, é que pode determinar a prisão de quem quer que seja. E vai determinar por ordem fundamentada. Ou seja, o juiz vai ter que expor os motivos pelos quais ele retira aquela pessoa da sua condição natural de liberdade e vai privar essa pessoa do seu direito de ir e vir. Então, a percepção que precisamos ter a respeito da prisão no nosso ordenamento jurídico, no nosso estado do direito, é que ela é uma medida excepcional, porque a liberdade é que é a regra. Dessa maneira, para que um juiz possa privar a pessoa desse seu direito de ir e vir, ele vai ter que decidir de maneira, como eu disse, fundamentada, expondo as razões. E cada uma das prisões que são permitidas antes do trânsito em julgado, nós falaremos da prisão preventiva, da prisão temporária, tem lá seus requisitos, seus motivos, seus pressupostos. Enfim, esta é uma regra de grande importância, uma garantia, melhor dizendo, de grande importância, que nós encontramos no artigo 5º, inciso 61. Seguindo ainda na análise dos incisos, nós temos o artigo 5º, inciso 62, que vai dizer que a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Vejam só, olha os cuidados que a Constituição estabelece em relação a esse momento excepcional da vida num Estado de direito. No momento da privação, é preciso que haja uma comunicação imediata da prisão para o juiz competente. Ou seja, aquele juiz que decretou a prisão, aquele juiz que fundamentou a necessidade da pessoa ser segregada, do convívio social, tem que ser comunicado no caso de prisão por ele decretada, e no caso de prisão em flagrante, você vai ter que comunicar também o juiz competente a respeito desta prisão em flagrante. Não basta comunicar ao juiz, segundo a Constituição, será necessário também comunicar à família do preso. Para quê? Para que essa família possa ter conhecimento desta situação e se movimentar, procurar saber onde esse preso está, se está tudo bem com ele, se foi respeitada a sua integridade física e moral, como nós vimos que é uma exigência também feita pela Constituição em relação à condição da prisão. Ou então, ao invés de comunicar à família, a pessoa presa pode optar pela comunicação a uma outra pessoa, que seja, talvez, esteja numa condição melhor para poder ajudá-la. Por que da importância dessas comunicações? Porque, pessoal, é necessário que se verifique se essa prisão foi feita dentro dos parâmetros que a Constituição autoriza. Nós vimos que a Constituição vai autorizar a prisão no caso do flagrante, e nós vimos que a Constituição vai autorizar a prisão por ordem judicial fundamentada. Daí a necessidade dessa comunicação para se verificar se a prisão está legal, se ela foi feita de forma a atender os parâmetros para tanto estabelecer. Então, você comunica o juiz competente, imediatamente você comunica à família do preso a uma terceira pessoa por ele indicada, e essas pessoas vão, no caso, analisar a legalidade ou não dessa prisão e a possibilidade, vejam, a possibilidade deste preso, seja em flagrante ou seja por ordem judicial, ter o direito de aguardar em liberdade. Enfim, essa é a análise do artigo 5º, inciso 62 da Constituição. Já o 5º, inciso 63 da Carta de 88, ele vai dizer assim, o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. Veja só, olha o complexo de situações ligadas à prisão. Então, nós vimos agora que esse preso, ele vai ser informado por aquele que vai ser o responsável pela sua prisão dos seus direitos, destacando-se o de ficar calado, o de permanecer calado, que é uma situação que pode, lá na frente, ser utilizada durante o inquérito, durante o processo, aquilo que ele eventualmente fala. Então, se ele for informado, tem direito de ficar calado, pode exercer esse direito. Sendo-lhe, segundo diz ainda o dispositivo, assegurada a assistência da família e de advogado. A assistência da família liga com aquele aspecto que nós acabamos de ver de o preso poder comunicar, de ser comunicada à sua família. Para quê? Primeiro, para avisar da situação excepcional que foi a prisão. Segundo, para que a família possa ter algum contato, possa ter algum acesso a esse preso para se tranquilizar, de ver que foi preso, mas que estão respeitadas aquelas exigências do respeito à integridade física e integridade moral. E terceiro, para que a família possa procurar algum auxílio jurídico, se isso for possível. E aí, a Constituição também diz, assistência da família e de advogado. Ou seja, se a família tem condições, possui recursos para contratar um advogado, que procure o advogado para ele verificar, para que esse profissional, que é habilitado para lidar com isso, possa verificar se aquela prisão atendeu às exigências, ou então, para verificar a possibilidade de pleitear alguma medida, que vai colocar essa pessoa, eventualmente, em liberdade. Ah, mas e se a pessoa, professor, não tiver condições financeiras de contratar o advogado? Como é que fica? Fica desequilibrada a situação? Não, é para isso que a Constituição da República, de 1988, prevê a instituição da efessoria pública, lá no seu artigo 134. É uma instituição pública, agentes estatais, concursados, que vão poder prestar assistência jurídica àqueles que não têm condições financeiras de contratar um advogado. Então, a família da pessoa presa, que não tem condições de procurar por esse profissional, o advogado, deve procurar saber se na sua localidade, se na sua região, existe a atuação, o serviço público da defensoria pública. Porque esse serviço público poderá ser acessado e as pessoas serão atendidas de maneira a verificar exatamente as mesmas circunstâncias. Ou seja, a prisão foi legal, não foi legal, o que fazer? Não, a prisão foi legal, mas é possível que ele responda em liberdade, que ele aguarda em liberdade, orienta as pessoas a trazer a documentação necessária e essa eventual medida vai ser levada ao Poder Judiciário para analisar essa situação. Então, o preso tem esses direitos de ficar calado, de ter assistência da família e de advogado. Esse é o artigo 5º, repito, inciso 63 da Constituição de 1988. Enfim, seguindo mais uma vez na análise dos incisos. Nós temos o inciso 64 do artigo 5º, que garante que a pessoa presa, ela vai ter o direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão e também daquelas pessoas que vão fazer o seu interrogatório policial. Isso é muito importante, porque na eventualidade de ser transgredida aquela garantia, aquela exigência de respeito à integridade física e moral da pessoa, na medida em que você tem a identificação de quem fez a prisão, na medida em que se tem a identificação de quem fez o interrogatório policial daquele preso, essa pessoa pode ser descoberta como algum transgressor dessas garantias, alguém que agrediu o preso, alguém que desrespeitou o preso e, por isso, pode responder por eventual abuso de poder, por eventual crime de lesão corporal, enfim, crime de tortura. É mais um ponto que mostra a preocupação. A nossa análise, nesse momento, é de demonstrar para as pessoas, de uma maneira geral e, principalmente, para os estudantes de direito, que a Constituição tem uma série de cuidados com esse momento excepcional da vida no nosso Estado de direito, ou seja, no momento da prisão. Então, aquela pessoa presa deve ser informada do nome de quem faz a sua prisão e do nome das pessoas que a interrogam na fase policial. O interrogatório é aquele momento onde ela vai ser ouvida sobre a eventual acusação que espera contra ela. Pessoa, exemplo, ela é presa em flagrante pela prática de crime de roubo. Vai ser levada à presença de um delegado e esse delegado ouvirá essa pessoa. Ele vai lavrar um documento que nós veremos aqui, que se chama auto de prisão em flagrante. Então, ele é o responsável pelo interrogatório, ele é quem vai fazer perguntas para o preso. É verdade que você estava nesse contexto fazendo determinada coisa? E aí o preso, se ele quiser, ele responde, porque ele tem o direito de ficar calado. Se ele não quiser usar desse direito, ele responde. Então, você tem a identificação da pessoa que fez a prisão e a identificação de quem vai ouvir na fase policial a pessoa que foi presa. Então, mais uma garantia que nos parece extremamente importante e que vai demonstrando como que as coisas estão todas interligadas. E mais adiante, segue o constituinte no inciso 65 garantindo que a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Isso mesmo. Artigo 5º, inciso 65 da Constituição. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Veja como que estamos concluindo toda a série de previsões, garantias e exigências que existem em torno desse momento excepcional que é a prisão. Ou seja, não é à toa que o juiz tem que ser comunicado imediatamente. Não é à toa que se tem que comunicar imediatamente à família do preso. Não é à toa que se vai dar a ele o direito de procurar um advogado ou de procurar a defensoria pública. É para quê? Para que se avalie se o momento da sua prisão, se a forma da sua prisão, se o contexto da sua prisão é de uma prisão legal, amparada por todos os parâmetros que a Constituição e o Código de Processo Penal estabelecem. Então, é um dever para o juiz brasileiro, um dever relaxar imediatamente a prisão que se mostrar ilegal, porque não se compatibiliza com o nosso Estado de direito prisões arbitrárias, prisões ilegais, prisões que não se amparam nos dispositivos da própria Constituição. Enfim, para finalizar esta análise das previsões constitucionais, nós temos a previsão do habeas corpus, que está no artigo 5º, inciso 68. diz a Constituição que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ameaça ou lesão na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, você tem uma ação constitucional de extrema importância, uma ação que se conhece aí na doutrina como uma ação constitucional autônoma de impugnação e que tem toda uma previsão em regimento interno de tribunais, no Código de Processo Penal, dizendo da urgência que os tribunais, os juízes têm que dar ao julgamento de um habeas corpus. Por quê? Porque o direito que se veicula, em regra, nessa ação constitucional de habeas corpus é o direito à liberdade. Então, pessoal, esta é, do ponto de vista da prisão que ocorre antes do trânsito em julgado, do momento da prisão, essa é a análise de alguns dos dispositivos que nós consideramos como mais importantes da Constituição. E, como eu disse, repetindo, eles se analisados em conjunto demonstram de uma maneira muito concreta, muito efetiva a importância que o constituinte deu para esse momento excepcional da vida no Estado Democrático, que é a prisão. Bem, encerrado esse ponto, agora nós vamos chamar uma pergunta que vem de um aluno. Olá, meu nome é Rafael Fanucchi. Eu gostaria de saber do professor qual é o papel do juiz brasileiro em relação à liberdade de a prisão? Bem, Rafael, é uma pergunta que ajuda demais nesse momento que nós vivemos. O papel do juiz é o de garantidor da liberdade das pessoas. Então, o juiz, ele vai verificar, ele é comunicado à prisão, ele recebe o alto de prisão em flagrante. E, em razão dessa importância desse momento, ele tem que ser muito cuidadoso, muito zeloso para ver se é necessário que essa pessoa fique presa, se a prisão dela foi uma prisão legal, e aí ela será mantida por mecanismos que nós ainda veremos, ou se não, se essa prisão não foi feita de uma maneira legal, ou se não é necessário que ela se mantenha. E ele vai, sim, restituir a pessoa ao seu direito de liberdade. Bom, seguindo, nós vamos agora falar especificamente do ponto prisão provisória ou processual ou cautelar. Que prisão é essa? É a prisão que acontece antes do trânsito em julgado da sentença penal coordenatória, como nós já inicialmente falávamos. É a prisão do inquérito policial, é a prisão do processo, e que ela tem essa importância de nós revermos até um certo ponto que essa prisão, ela só vai poder acontecer no caso de flagrante delito ou por ordem judicial fundamentada, ordem escrita e fundamentada de um juiz. O que ocorre? A prisão, como já tivemos a oportunidade de frisar, ela é uma medida extrema, ela é uma medida excepcional e que pode se mostrar necessária. E é esse o ponto, essa palavra necessidade, é que precisa ser muito bem analisada no momento de uma prisão. Claro que na hora da prisão em flagrante, você não tem ainda a condição de fazer uma análise naquele exato momento da necessidade. Mas as outras duas modalidades de prisão provisória ou processual ou cautelar, que são a temporária e a preventiva, nessa o juiz vai ter que ver muito bem se essa prisão, ela se baseia numa necessidade concreta. A exigência vem do próprio Supremo Tribunal Federal, decisões do Supremo Tribunal Federal pós 1988, quando se questionava a possibilidade de prisão antes do trânsito com outro valor constitucional, que é do estado de inocência, o Supremo vem a dizer, não, é possível sim que ocorra prisões antes do trânsito, mas essas prisões antes do trânsito precisam se mostrar absolutamente necessárias. Essas prisões têm que se pautar por uma necessidade concreta, aferível caso a caso, e o juiz vai ter que expor de uma maneira muito bem fundamentada a decretação da prisão preventiva e da prisão temporária. Esta exigência do Supremo Tribunal Federal a respeito de que a prisão tem que se basear numa necessidade concreta, faz com que essa prisão provisória, que é um gênero, ganhe o nome mais moderno que a doutrina e a própria jurisprudência utiliza, que é a prisão cautelar, ou seja, prisão que se baseia numa necessidade concreta. O nome moderno hoje da prisão antes do trânsito é cautelar. E daí, desse nome prisão cautelar, nós tivemos uma mudança recente, relativamente recente na legislação processual penal, que veio com a Lei 12.403 de 2011, que foi uma lei que trouxe para o direito processual penal medidas cautelares alternativas à prisão. Nós ainda abordaremos esse ponto, mas hoje nós não temos só a medida cautelar prisão. Nós temos a medida cautelar prisão, que é a mais extrema, que é a excepcional, que é a última rácio de intervenção processual no nosso sistema, mas o legislador deu ao juiz a possibilidade de medidas cautelares alternativas, no número de nove. Então, hoje, o juiz brasileiro, ele pode trabalhar com dez medidas cautelares, chamadas de pessoais, nove alternativas à prisão e a extrema, a excepcional, que é a prisão. Então, daí, essa nomenclatura da prisão antes do trânsito, prisão provisória ou processual, alguns autores utilizam, por quê? Porque a prisão do processo, eu até avalio que não é o melhor nome, eu gosto mais do genérico mesmo, prisão provisória, e agora da nomenclatura moderna, que também é muito boa, prisão cautelar. Você, estudante, que se deparar em algum livro com essas expressões, prisão provisória ou processual ou cautelar, são expressões sinônimas que abrangem, que se referem ao gênero prisão antes do trânsito julgado, e que nós temos três modalidades dessa prisão. Então, você tem, como eu já disse, a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Nós vamos, agora, iniciar o estudo da prisão preventiva. Essa prisão preventiva... Ah, antes, perdoe, nós vamos agora iniciar o estudo da prisão em flagrante, para até seguir uma ordem aqui dos próprios dispositivos do Código. A prisão em flagrante, ela vai do artigo 301 ao artigo 310. A prisão em flagrante é aquela que pode ser efetuada, inclusive, por qualquer pessoa do povo. Percebam a ocorrência de um crime que elas possam prender aquela pessoa que se encontra na situação de flagrante delito. É uma possibilidade, é uma faculdade, cada vez menos a gente vê essas situações acontecerem, em razão de um sem número de motivos, pessoas não estão dispostas, às vezes, a enfrentar pessoas armadas, pessoas perigosas. Então, apesar disso ser possível, não é muito o que ocorre no dia a dia. Além de poder ser a prisão em flagrante efetuada por qualquer pessoa do povo, ela é uma exigência para os policiais. O policial, segundo ainda o artigo 301, tem o dever de efetuar a prisão em flagrante de quem quer que seja, que esteja numa situação que nós chamamos de situação flagrancial, que daqui a pouco nós trabalharemos. É claro que o policial, há ressalvas doutrinárias a respeito do dever do policial. O policial não tem o dever de ser herói. Claro que se ele está numa situação de inferioridade numérica, de inferioridade de armas, ele não vai se apresentar querendo prender sozinho um grupo armado de assaltantes, colocando em risco a sua própria vida e de outras pessoas que estão ali naquele contexto. Então, o policial tem o dever, mas se ressalva hoje aí na doutrina essa não exigência do policial se tornar ou ser um herói. Enfim, é uma prisão que qualquer pessoa pode e que os policiais, dentro dessa limitação, devem fazê-lo. Bom, a partir dessa primeira análise da prisão em flagrante, nós verificaremos agora quando é que alguém se encontra em flagrante. Parece simples, parece fácil. A ideia do flagrante já é uma ideia que demonstra, que a expressão vem do latim, do flagrare, do crepitare, daquela chama, daquele momento que hoje a gente poderia dizer que é o calor dos acontecimentos, e é exatamente isso. O legislador, o Código de Processo Penal, no artigo 302, vai dizer que considera-se em flagrante delito as pessoas em quatro situações, em quatro contextos. Primeiro contexto, considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo a infração penal. Essa é a situação mais adequada, perfeita do ponto de vista do que é uma ardência, do que é a flagrância, o crepitar, aquela chama. Então, hoje, nós temos, com a evolução da tecnologia, circuitos internos de vigilância, você tem como visualizar exatamente o momento em que o agente está cometendo a infração penal. Eu dou exemplos em sala de aula de crimes de roubo. Então, às vezes, há um posto de gasolina que tem câmaras de segurança, às vezes, há uma joalheria, às vezes, há um shopping, às vezes, há um banco. E você vê, por aquele circuito, o momento em que a pessoa entra no estabelecimento, anuncia o assalto, está de arma em punho, exigindo que a vítima passe o dinheiro, os bens, o que for. Nesse momento, se a polícia chega ali e faz a prisão, essa prisão é em flagrante, o crime está sendo cometido por quem foi preso, e a doutrina vai chamar esse flagrante de flagrante próprio. Então, está cometendo a infração penal. Diz ainda o artigo 302, no inciso 2, que considera-se também flagrante, o agente que acaba de cometer a infração penal. Ou seja, aqui você já tem uma evolução em termos de tempo. Porque, no primeiro momento, você prende a pessoa cometendo. Como eu disse, visualizamos a cena e a pessoa é presa naquele exato momento em que ela está de arma em punho, anunciando o assalto, a polícia chega e faz a prisão. Agora, não. Já vai ter um caminhar em termos de tempo. A pessoa já não é presa naquele contexto onde ela estava cometendo, mas ela sai daquela situação onde ela estava cometendo e é presa logo em seguida. Bom, vamos fazer mais uma parada para uma pergunta que vem de um aluno. Oi, eu sou a Ana Luísa Ribas. Eu gostaria de saber quais são as prisões existentes no Brasil. Bem, Ana Luísa, como eu já, de certa forma, mencionei, você tem prisões que ocorrem antes do trânsito e julgado, as chamadas prisões provisórias ou processuais ou cautelares, e você tem também a prisão definitiva, cumprimento de pena. Dentro da prisão provisória ou processual ou cautelar, nós temos flagrante, preventiva e temporária. Essas são, então, de uma maneira abrangente, as prisões existentes no Brasil. Bom, eu quero seguir falando ainda do inciso 2 do artigo 302 do Código de Processo Penal, que nós dizíamos das possibilidades de flagrante que o legislador previu. Ele diz no inciso 1 que considera-se flagrante aquele que está cometendo e no inciso 2 aquele que acabou de cometer. Eu gosto de dar sempre um exemplo para facilitar a compreensão. No caso desse que acabou de cometer, ele não é preso lá praticando, por exemplo, aquele assalto que eu mencionei anteriormente. Ele já sai do estabelecimento, ele já sai da loja, ele começa a querer se evadir da cena ali onde aconteceu o fato e é nesse momento em que ele é preso. A doutrina considera que ainda nesse inciso 2 nós temos o chamado flagrante próprio. Então, inciso 1 e 2, flagrante próprio, do que estava cometendo, do que acabou de cometer. Então, mais uma possível situação flagrancial, nós encontramos no inciso 3 do artigo 302, que diz que considera-se flagrante o agente que é perseguido logo após, pela vítima, por qualquer pessoa do povo ou por um policial, numa situação que faça presumir que ele foi aquele que cometeu o crime. Veja só que o momento temporal já avançou bastante. Essa pessoa não é presa cometendo, nem logo após ter cometido. Haverá uma perseguição. Quem pode perseguir? A vítima pode perseguir. Qualquer outra pessoa do povo pode perseguir. E a polícia deve perseguir. Então, aquele mesmo sujeito que assaltou uma joalheria, saiu do shopping, pegou a moto, ele inicia a sua fuga e a polícia está chegando exatamente naquele momento. E ele saindo lá com os bens, com o dinheiro, enfim, a polícia inicia uma perseguição. Perseguição essa que não tem prazo de duração. Às vezes a gente ouve algumas informações dando conta de que 24 horas é o tempo de duração para a pessoa ser presa em flagrante. Isto não é o que diz a lei processual penal. Nesse contexto da perseguição, isso que é importante, ela não tem prazo de duração. Ela não pode acessar sem a prisão. Essa perseguição tem que ser concluída com a prisão. Ela pode ser feita a pé, de moto, de carro, de bicicleta, de helicóptero. O importante é que ela seja finalizada com a prisão. Sendo finalizada com a prisão, você tem o que a doutrina chama de flagrante impróprio ou quase flagrante. Então, os dois primeiros casos, flagrante próprio. Esse terceiro caso da perseguição, doutrinariamente, de uma maneira bem presente aí na maioria dos autores, eles vão chamar essa situação do inciso 3 de flagrante impróprio ou quase flagrante. Já no inciso 4 do artigo 302, nós temos uma outra situação flagrancial, já completamente distante do momento inicial do cometimento do crime. Diz a lei que considera-se em flagrante delito o agente que é encontrado logo depois com objetos, armas, instrumentos, papéis que façam presumir que ele é o autor do crime. Vejam só, aqui não há pessoa presa no momento, logo após, nem perseguição. Aqui, o que existe, o que é característico dessa prisão é a procura. Procura que precisa ser iniciada imediatamente após o crime. Da mesma forma que a perseguição. Eu brinco com os meus alunos. Não pode acontecer um crime no domingo e na terça-feira a pessoa vê o autor do crime e começa a correr atrás dela, perseguindo. Isso não é a perseguição que vai autorizar a prisão em flagrante. Tanto a perseguição quanto a procura do inciso 3 e do inciso 4, respectivamente, elas têm que se iniciar imediatamente. Só que, olha a diferença da procura para a perseguição. Na procura, você não está vendo. Você não está vendo aquele que cometeu o crime. Você tem informações a respeito dele ou deles. Vai ser passada a informação, geralmente a polícia militar que assim o faz, vai passar a informação no seguinte sentido. Olha, são tantos autores desse crime. Eles estão vestidos com determinadas roupas, a cor das roupas, se está de chinelo, se é louro, se é moreno, se é careca. Passa as características. E a polícia militar começa, no caso lá de Minas Gerais, da nossa honrosa polícia militar de Minas Gerais, eles têm até uma expressão, que é rastreamento. Começa a ser feito um rastreamento dessas pessoas ali, próximo do lugar onde eventualmente aconteceu o crime. E a partir dessas informações, desse rastreamento, pode ser que a polícia chegue àqueles que possivelmente praticaram o crime. E se foi encontrado com eles, veja só, não é só encontrar as pessoas. O contexto exige mais do que encontrar pessoas que têm as características que foram passadas. Tem que encontrar com eles armas, objetos, instrumentos ou papéis que façam presumir que eles foram os autores do crime. Aí você liga as pontas, para falar de uma maneira muito simples. Você tem uma informação inicial de quem pode ter sido aquele que cometeu o crime ou aqueles que cometeram os crimes, quais as características. Essas pessoas são encontradas e elas estão com as armas ou com os objetos das vítimas que foram, no caso do roubo, subtraídos. Então, você passa a ter uma plausibilidade que foram elas, mesmo aquelas que cometeram o crime. Então, essas são as quatro situações flagranciais previstas no artigo 302. Sendo que esta última, a do inciso 4, os autores chamam de flagrante presumido. Então, você tem no inciso 1 e 2 flagrante próprio, no inciso 3 flagrante impróprio ou quase flagrante, e no inciso 4 você tem o flagrante presumido. Com isso, nós vimos a análise do Código de Processo Penal, e é importante também trazer para o conhecimento de vocês que a doutrina trabalha algumas situações envolvendo a prisão em flagrante. Algumas situações que são, hoje em dia, até corriqueiras, que chamaram a atenção dos autores para que se fosse feita uma análise a respeito da validade ou não dessas prisões que são feitas. Existe a chamada pela doutrina situação do flagrante preparado. Flagrante preparado ou provocado, assim que os autores, de uma maneira geral, trabalhem essa situação. Flagrante preparado ou provocado. Nós precisamos de, para essa prisão em flagrante preparado ou provocado, nós vamos precisar do chamado agente provocador. Esse agente provocador, ele tem uma dupla função no flagrante preparado ou provocado. Ao mesmo tempo, ele vai induzir ou instigar alguém ao cometimento do crime. Certo? Induz ou instiga a pessoa ao cometimento do crime. E também vai impedir a consumação do crime. Ou seja, ele vai cercar aquele contexto de tal maneira que, na medida que a pessoa que foi por ele instigada ou induzida a cometer o crime, na medida que ela inicia a execução, já é efetuada a prisão. Então, como disse, a doutrina chama isso de flagrante preparado ou provocado, tem a figura do agente provocador e há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, no caso de flagrante preparado ou provocado, que diz que não é possível esse flagrante porque se trata de hipótese de crime impossível. Sendo crime impossível, por que ele se tornou impossível? Pelo fato do agente que induziu ou instigou, ele tornou, com a sua atuação, impossível a consumação do crime. Tanto que, no início da execução, ele já efetua a prisão. Então, se não é possível essa prisão, nesse contexto que a doutrina chama de flagrante preparado ou provocado, Esta é uma prisão ilegal. E vejam, olha que interessante, a prisão ilegal deverá ser imediatamente relaxada, conforme nós vimos anteriormente. Ou seja, o juiz que recebe a comunicação ou o próprio auto de prisão em flagrante, num contexto de flagrante preparado ou provocado, ele tem o dever de colocar a pessoa que foi presa, desta maneira, em liberdade, relaxando a prisão. O relaxamento da prisão implica na soltura daquele que foi preso ilegalmente. Bom, ainda na análise dessas situações que a doutrina avalia, nós temos o chamado flagrante esperado. O flagrante esperado tem uma diferença, segundo esses autores mais tradicionais aí do direito processual penal, o senso comum mesmo da doutrina processual penal, vai dizer o seguinte, olha, aqui no flagrante esperado, nós não temos a figura do agente provocador. Não, aqui a polícia, por exemplo, tem a informação de que um crime acontecerá num dado momento, certo, local e horário, dia, tem as informações da possibilidade de cometimento de um crime. E aí o que a polícia faz? Se cerca de cuidados naquele dia, naquela hora, naquele lugar, para, na hipótese da confirmação da informação, ela efetuar a prisão. Então a polícia se coloca lá de uma maneira a esperar, como o próprio nome que a doutrina atribuiu, para verificar se aquela informação inicial se confirma. No caso da informação inicial se confirmar, a polícia já faz a prisão. E nesse contexto, a doutrina majoritária vai dizer que não há ilegalidade, que o flagrante esperado, por não existir a figura daquele agente provocador, porque a atuação de quem cometeu o crime foi espontânea, o que a polícia teve foi uma informação, que essa hipótese não é de prisão ilegal. Que esse flagrante esperado é um flagrante legal e válido, diferentemente do provocado, ou que a doutrina vai dizer, provocado ou preparado, que ele é uma prisão ilegal. Além disso, além desses dois, preparado ou provocado e o esperado, a doutrina trabalha também com o chamado flagrante forjado. E esse é de um conhecimento mais disseminado pela sociedade. Claro, flagrante forjado é uma simulação, onde alguém, pode ser um policial ou até uma pessoa qualquer, um particular, vamos chamar assim, que quer prejudicar um terceiro e forja, simula que aquele terceiro, de alguma maneira, estaria cometendo um crime. Um exemplo clássico aí que a gente vê, às vezes, na própria televisão, em alguns filmes, novelas, é da pessoa que tem inserida na sua mochila, na sua mala, na sua bolsa, a quantidade de drogas, e essa pessoa vai passar por uma blitz, vai passar por um aeroporto, e vai ser revistada, e aquela droga será encontrada, ela vai ser presa em flagrante por tráfico de drogas, dependendo do contexto. Enfim, claro que esse é o flagrante forjado, que não é válido, não é aceito, é ilegal. A dificuldade é de demonstrar que ele foi forjado. Às vezes, é muito comum também, no dia a dia, a pessoa que é presa alegar que foi forjado, quando, na verdade, não foi. Então, ela vai ter que demonstrar isso aí, que foi forjado. Não conseguindo demonstrar, a prisão vai ser considerada válida. Mas, demonstrada que a prisão foi forjada, que o flagrante foi forjado, ela não valerá essa prisão, o juiz vai receber, se ele tiver condições de constatar que aquela prisão foi forjada, ele deve, por imposição, por exigência constitucional, relaxar imediatamente essa prisão, restituindo à pessoa o seu direito de ir e ir, restituindo à pessoa a sua liberdade. Vamos fazer mais uma parada para uma pergunta que vem de um aluno. Olá, professor Flávio, meu nome é Felipe Alencastro. Eu gostaria de saber se a prisão especial é uma das espécies de prisão. Boa pergunta, Felipe. A prisão especial, até nem a mencionei, exatamente porque ela não é uma das espécies de prisão. O que acontece é que a prisão especial, ela se refere a apenas aspectos físicos, do lugar onde determinadas pessoas, que estão presas provisoriamente, ou seja, presas antes do trânsito julgado, têm o direito de ficar separado dos outros presos que não têm o mesmo direito à tal prisão especial. Então, é uma questão meramente física, certo? Que o Código de Processo Penal, no artigo 295, estabelece que algumas pessoas, em razão da sua condição pessoal, têm esse direito de prisão especial, que é nada mais, nada menos do que uma separação dentro de um estabelecimento prisional, ou um estabelecimento só para prisão especial, ou se não for, se não existir esse estabelecimento só para prisão especial, dentro de um estabelecimento para prisões, que haja uma separação desse que tem esse direito para os outros presos que não têm esse direito. Então, a prisão especial não chega a ser uma espécie, uma modalidade de prisão, mas sim uma questão meramente física, de lugar onde o preso vai ficar aguardando o seu eventual julgamento. Bom, a essa altura, acho que devemos aqui fazer um resumo de tudo que nós vimos até aqui. Nós vimos os aspectos constitucionais da prisão, aquilo que podemos chamar de um rol de cuidados, de preocupações que a Constituição tem com a prisão. Vimos o papel do juiz, a situação do preso, daquele que prende, os direitos do preso, os deveres do Estado para com o preso. E depois, feita essa análise, que a toda hora nós vamos acabar voltando naqueles pontos, mas feita essa análise, nós iniciamos o estudo da prisão provisória ou processual ou cautelar, que é a que ocorre antes do trânsito em julgado. E falamos, por enquanto, da prisão em flagrante. Vimos que o flagrante é autorizado pela lei como uma prisão que pode ser feita por qualquer pessoa e que a polícia deve fazê-lo. Vimos quando é que alguém se encontra numa situação de flagrante. Vimos cada uma das previsões legais a respeito da prisão em flagrante. Quando está cometendo, acabou de cometer, foi preso após uma perseguição ou foi preso encontrado num contexto em que se liga aquela prisão àquele crime. E passamos, finalmente, à análise do que a doutrina trabalha dentro de algumas situações que a gente visualiza no dia a dia. Do chamado flagrante preparado ou provocado, do chamado flagrante esperado e do flagrante forjado. Enfim, nós encerraremos aqui, nesse ponto. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Justiça, nesse programa conceituado que é o Saber Direito e anunciando que nós continuaremos trabalhando ainda esse ponto numa próxima aula. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br